Fala aí, cambada! Beleza? Estamos começando mais um videozão para o canal Nitro Force. Para quem não me conhece, meu nome é Júnior e hoje, meus amiguinhos, como vocês estão vendo aí, vamos testar o 0 a 100 da Maraiona. É isso aí. Eu tenho aquele aplicativinho do Drag Racer no celular, que eu não sei se vai funcionar, mas que nós vamos tentar, nós vamos tentar, né? Se não, eu faço pelo painel, né? Não vai ser preciso. Aliás, nem que o aplicativo desse celular, né? Porque o que vale é aqueles drag, aqueles negócios diferentão lá que pega por GPS também, daí sim, né? Aí é outros 500, pega por satélite, né? Eu falei GPS, enfim. Enfim, então assim, é só para a gente ter uma base, né? Que nem eu falei, se ele não funcionar aqui, a gente faz pelo velocímetro do carro aí. Enfim, deixa eu fazer rapidão o merchan do canal, para quem não conhece a Nitro Force, que eu depara a queda nesse vídeo aí. A Nitro Force tem vídeo de segunda a sexta, às 18 horas, e todos os dias, meio-dia, tem os cortes do canal. É, nós temos também essa Mariona 5Tec, é uma... Será que é nessa rua aqui? Deixa eu ver se é nessa que eu tenho que entrar, não tá vindo ninguém... Não, não é, é lá próximo, olha aí. Tem essa Mariona 5Tec, eu tô indo lá no posto, tá uma calibrada nos pneus, né? Vamos dar uma acelerada aí, que os pneus todos zoados, né? Enfim. Tem essa Mariona, é uma 5 cilindros, uma weekend, chegou há pouco tempo no canal aí. Segura aí, tiazinho. Tem bastante conteúdo dela aí, tem bastante coisa, tem a playlist. Se você gosta das Mariona, recomendo que você procure aí. Tem também um Opalão, é, tem um Opala 76SS, mano, o carro foi todo restaurado. A gente deu um talentão no bicho aí, ficou coisa mais linda. E agora tem a saga da, opa, tem a saga da remontagem da mecânica, né? Deixa eu deixar esse cara passar, que esse cara tá grudado meio aqui, eu não gosto aí, não. Enfim, tem a saga da remontagem da mecânica aí, também tem a playlist do Opalão. A gente tá montando ele, uns 6 cilindros, turbão injetado. E por último, e não menos importante, temos um jetão TSI, pra galera dos Vag Turbão, que gosta dos TSI. É um jetão 2.0, Stage 2, são 280 cavalos. Mano, tem a playlist, tem coisa pra caralho do jetão aí. Se você se interessou, procure a playlist aí. No final eu vou deixar a playlist da Mariona, né? Enfim, recomendo que você se inscreva no canal, você não vai pagar nada por isso. Esse é um conteúdo totalmente gratuito e vai dar uma moralzinha pra nós, beleza? Isto posto, meu nobre, eu vou só calibrar os pneus da Mariona e vamos pra sequência lá pra nós testar ela e ver o que ela vai virar de 0 a 100 aí. Que até hoje eu não fiz esse vídeo no canal. Pronto. Tá calibradinho, eu tava precisando mesmo. A maioria tava tudo com 27. Aí eu coloquei 30 agora, vamos dar uma testada e ver como é que vai se sair a nossa querida Five Tech. Lembrando, pra quem não sabe, essa aqui é uma 2.0. Não é uma 2.4, tá? Ela tem fio com o de ar. Ela tem fio com o de ar. Eita, deu amarelo, não dá pra ir. Ela tem fio com o de ar e tem take, né? Ela tinha um chipzinho de potência aí que eu tinha colocado, mas eu não senti muita fé, mano. Daí eu acabei tirando esse chip de potência. Tem que fazer mais testes aí, né? Fazer um estudo melhor daquele power chips, né? Assim que se fala, power chips. E, sei lá, cara. Eu acho que o carro meio que ficou muito... Ele tava oscilando muito, sabe? Tinha hora que ele ia bem, tinha hora que ele não ia. Mas, claro que nesse meio tempo aí, também eu descobri que o meu variador de fase tava com o relé queimado. Então, queimado não. Perdão. Eu acredito que ele tava em curto, né? Também tem vídeo aí na playlist aí, quando eu fui testar o que que aconteceu. Dava pra ver que normal o negócio não estava, né? Enfim. Nossa senhora, a garganta velha. Tá um frio, mano. Curitiba tá uma friaca do caramba nos últimos dias aí. Nossa senhora. Opa, a Mariona tá animada hoje, ó. Vamos ver se ela vai fazer um tempinho legal pra nós ver lá no 0 a 0 da Mariona. Lembrando, tem bastante conteúdo no canal, bastante conteúdo diversificado. Tem o Instagram, mano. Tem o Instagram da Necroforce, tem bastante coisa lá no Instagram. Pô, tem o... Rapaz do céu. Já fiz vídeo sobre isso também, ruído interno. Me incomoda nesse carro. Cara, playlist da Mariona aí tem coisa com força aí, né? Então, se você se interessou aí, procura. Mano, se inscreve aí pra dar aquela moralzinha. Acompanhar a caminhada nossa. Não é só com a Mariona, lembrando, né? Temos também o jetão, o palão, como eu falei no início do vídeo. A gente tá chegando na rua de teste aqui. Vamos ver como é que vai se sair a nossa maré na ruinha de teste. Cara, eu vou fazer uma passada só. Se eu errar, daí eu venho fazer outra. Caso contrário, vamos nessa aí mesmo. Porque... É... O motor ainda tá meio frio, cara. Então, eu tô com dó de acelerar esse carro com o motor frio, mas fazer o quê? É... É assim, é questão do teu dia, da tua agenda, da tua correria, né, cara? Então, a gente tem que fazer conforme a disponibilidade de tempo, né, mano? Então, vamos meter a cara e vamos fazer acontecer. O problema é que aqui tá meio movimentadinho. Tá vindo um caminhão lá, tá vindo um carro. Deixa eu parar aqui, vou dar pisca pro lado. Pra turma saber. Tá vindo um ônibus. Pra turma saber que eu parei aqui. Bom, bora lá. Vamos pôr o aplicativozinho. O aplicativozinho é bom, né? Só que ele tava meio falhado. Tava tentando testar ele agora há pouco. Não tava funcionando, não. Que nem eu falei, qualquer coisa eu pego pelo painel. Vai servir pra gente ter uma base, né? Vamos ver aí. Ixi, tá marcando que eu tô andando, sendo que eu tô parado, ó. Aí sim, deixa eu deixar ele aqui. Vamos ver se ele... Se ele libera nós pra sair em algum momento. Funciona por GPS, né, cara? O clima tá uma maravilha. Opa. Tamo liberado. Bora lá, então? Vamos ver se a gente consegue. Putar dó de fazer isso com o motor frio, cara. Meu Deus do céu. Dá uma dó, bicho. Lógico que o Caipora não pegou nada, né? Pegou nada. Pegou porra, né? Pegou só o top speed. Desgraça. Bom, vocês estão vendo aí agora já, né? É baseado por... Baseado por... Pelo painel, né? Tempo aí de 0 a 100, baseado pelo painel. Engraçado, parecia que ela tava indo bem. De repente, né? Não fluiu tão bem o negócio. Mas enfim, é isso aí, camada. Esse aí é o tempo dela. Lembrando que ela só tem o intake e o filtro de ar. Rapaz, o cara vai entrar. Dá pra ser isso, lindão. Vai você e vai eu, olha. Lembrando que ela só tem o filtro de ar, né? Da Race Chrome. E o intakezinho dela ali, né? Então... E é uma 2.0 original. É isso aí. Valeu, camada. Valeu pra quem veio ter aqui. Esse aqui é um vídeo que fazia tempo que eu queria fazer. A gente teve uma base aí do 0 a 100 da nossa querida 5Tec. Beleza? Valeu pra quem veio ter aqui. Um forte abraço.